Bem-vindos à nossa programação especial para a Semana de Enfermagem do Ivesque Campos Florianópolis. Em tempos de pandemia pela Covid-19, a enfermagem tem mostrado ainda mais o seu papel essencial na equipe de saúde. Um dos pontos importantes a serem destacados nesse cenário é o desafio em trabalhar alguns pontos-chave para a segurança do paciente, como as condições de trabalho, a infraestrutura dos ambientes de trabalho, a capacitação dos profissionais, as condições emocionais, psíquicas e físicas dos mesmos, fatores esses que estão diretamente ligados a um cuidado seguro. 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem e celebramos este dia em um momento em que todos os países vivenciam um cenário que coloca os profissionais da enfermagem protagonistas do cuidado em saúde. Comemoramos o bicentenário de Florence Natingueio. Mesmo não havendo conhecimento da biossegurança à época e historicamente, reconhece quão relevante é as medidas aclamadas pela biossegurança nas ações de promoção à vida. Recomendações muito semelhantes das que estão presentes até os dias de hoje. Eu, você, profissional da enfermagem, sensibilizemos-nos pelas práticas biosseguras. As normas antecedentes de biossegurança sinalizam para os de seguro que possamos usufruir das tecnologias e dos equipamentos de segurança disponíveis e que não nos esqueçamos que para essa conexão consiste no além da técnica o comportamento humano com todos os seus valores. Parabéns a todos os profissionais da enfermagem. Estou aqui para dar os parabéns aos colegas de profissão, enfermeiros e técnicos de enfermagem e também aos alunos que decidiram abraçar essa profissão. Neste momento, gostaria de lembrar da força de trabalho dos profissionais de enfermagem. Eles exercem um grande impacto na qualidade e na quantidade do cuidado. Atualmente, a categoria de enfermagem soma mais de 2 milhões de profissionais que atuam no sistema público de saúde e serviços privados. Acreditamos que o momento é oportuno para inserir discussões que favoreçam a interação da enfermagem com o mundo no sentido de mudança, de ações concretas em defesa do cuidado, da ciência, do ensino, dos valores humanos e das políticas públicas ao alcance de todos. Temos que fortalecer a profissão, superar as fragilidades, fazer das divergências oportunidades de amadurecimento e construção de projetos mais efetivos frente aos grandes desafios. Um abraço a todos! 2020 foi definido pela Organização Mundial da Saúde e pela campanha Nursing Now como o ano internacional da enfermagem. A equipe de enfermagem como um todo tem a responsabilidade de promoção e educação em saúde. Nós, da Comissão da Semana da Enfermagem, do Campus Florianópolis, do Instituto Federal de Santa Catarina, preparamos uma programação bastante especial relacionada a isso. Aproveitem, reflitam, divulguem. Agradecemos a participação da presidente do Corém em Santa Catarina na abertura da nossa programação e da doutora Barbara Turati, que muito tem contribuído para a ciência e para a disseminação da informação. Parabéns aos nossos colegas profissionais da enfermagem. Caríssimos estudantes e profissionais de enfermagem, cuidar de pessoas é o foco da nossa profissão. Neste mês de enfermagem, em 2020, o cuidado 24 horas por dia, 7 dias por semana, ganhou contornos ainda mais essenciais em tempos de pandemia. O trabalho da enfermagem é reconhecido e valorizado, porque são esses profissionais que estão aplicando o conhecimento e a técnica ao lado dos pacientes nos momentos mais difíceis e de isolamento. Quando, em 2019, a Organização Mundial de Saúde definiu 2020 como o Ano Internacional de Enfermagem, tínhamos comemorado e planejado ações para celebrar a categoria. De um dia para o outro, o mundo mudou e o foco passou a ser o combate ao vírus, desconhecido e uma doença que ainda desafia cientistas e pesquisadores diante da letalidade. A enfermagem está na linha de frente para o enfrentamento desta crise, reconhecida como essencial ao cuidado, para todos neste momento. Mas, precisamos ter melhores salários, uma justa jornada de trabalho, aposentadoria especial. O papel do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina passou a ser ainda mais fundamental em defesa da sociedade, com a proteção dos profissionais de enfermagem que precisam estar seguros para fazer um atendimento de qualidade. A orientação intensa, a batalha pelos equipamentos de proteção individual, as inspeções para verificar planos de contingência, fluxo de atendimentos e equipes bem dimensionadas passaram a ser o principal objetivo da equipe de fiscalização e dos conselheiros do Corém de Santa Catarina. Nós unimos ainda mais a outras entidades representativas. Dialogamos com os órgãos públicos, do executivo, do judiciário e os de controle, para que esse momento de desafio possa ser enfrentado com profissionalismo e força para garantir à população o mínimo de impacto possível. Diante da pandemia que assola o planeta, desvelamos que a solidariedade, a atenção integral e o cuidado ao paciente são essenciais a uma vida mais digna. A humanidade ressignificou conceitos e paradigmas. A enfermagem mostra o seu valor e as equipes de saúde atuam juntos para o bem comum. Precisamos valorizar o protagonismo do profissional de enfermagem, que estará sempre ao lado da sociedade, com competência técnica e científica. Olá, boa tarde. Eu fiquei muito feliz e honrada com essa lembrança para participar da semana de enfermagem de vocês. Essa semana em particular eu levo no coração, porque já fiz parte outras vezes na comissão organizadora. E assim que eu recebi o convite, eu me lembrei dos 15 anos de enfermagem no IFSC, né? Estamos em Florianópolis, quando inspirada naquele engajamento entre professores e discentes, eu criei aquela frase transformando cuidar em sorrir. Então foi muito marcante para mim, né? Um momento muito especial. Então eu agradeço esse convite e esse momento de troca, né? Eu atualmente estou morando na Inglaterra, em Cambridge, e estou atuando em algumas pesquisas sobre a Covid-19. Em paralelo, também estou trabalhando no Brasil, auxiliando na elaboração de alguns protocolos, compartilhando experiências. A gente sabe que Santa Catarina, em especial a capital Florianópolis, vive um momento, vivencia a pandemia de uma forma diferenciada e até privilegiada, tem uma estrutura diferente do que, infelizmente, a realidade no resto do país. A gente tem, então, realidades muito distintas no nosso país. Então eu estou tentando contribuir na elaboração de protocolos específicos para a realidade de cada instituição, com o que cada instituição tem de disponível, né? Em termos de materiais e para tornar o cuidar mais seguro, na verdade, menos inseguro, né? Que a gente está vivendo um momento de crise mesmo, né? E eu participei muito ativamente da introdução do uso de máscaras de tecido aí no Brasil. E foi uma situação muito difícil, porque o Ministério da Saúde do Brasil, ele seguia as orientações da Organização Mundial da Saúde, que era o quê? Não indicar o uso de máscaras por toda a população, porque isso ia gerar uma escassez desse material para os profissionais de saúde, né? Que atuam na ponta, na linha de frente. Mas a máscara de tecido não é a mesma máscara que os profissionais usam no serviço de saúde. E a gente já tem evidências que o uso dessa máscara pela população, ele é importante como barreira física. Atualmente, nos últimos dias, a gente também tem novas evidências de como transformar essa máscara de tecido ainda mais poderosa, né? Tem, de fato, como a gente deixar ela com poder filtrante, até mesmo para vírus. Então, no Oriente, o uso da máscara já é algo cultural. Aqui no Ocidente, a gente começou com alguns países como a República Tcheca, a Áustria, que tornou obrigatório o uso de máscaras e conseguiu perceber um achatamento da curva desde o começo, né? Dessa mudança de comportamento. Mas no Brasil, é aquele discurso, né? De que, poxa, aqui vai ser muito difícil, nossa, isso não vai colar, é muito quente, isso incomoda. E vai ser difícil orientar a população. As pessoas vão se sentir muito seguras e vão acabar afrouxando nos outros métodos de prevenção. A gente sabe, isso é uma coisa que, de fato, acontece. Porém, a gente deixar que isso acabe nos impedindo de tomar uma medida que vai ajudar a quebrar essa cadeia de transmissão, principalmente entre os assintomáticos, que são o ponto principal dessa pandemia. Então, isso não é algo que tem que nos impedir, né? A gente tem que vencer essas barreiras. E isso não me desanimou. Então, a gente precisa orientar a população? Vamos orientar, né? Então, vamos correr atrás. Tem gente que não vai ter acesso a essa máscara? Vamos fazer com que as pessoas tenham acesso. Vamos mostrar que é simples a gente poder construir um método de barreira, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque como é importante a gente utilizar o raciocínio crítico, a gente identificar que existe um problema e, a partir daí, buscar as evidências para resolver esse problema e fazer a nossa voz ser ouvida. Porque a enfermagem, a gente sabe o quanto que a enfermagem é calada, né? É silenciada. O quanto que a nossa voz não alcança muitos lugares, né? A gente é uma profissão historicamente desvalorizada. E aí, esse ano, que é um ano internacional dos profissionais de enfermagem, né? Que a OMS elegeu, eu fico... Eu tenho grandes críticas com relação a toda essa romantização temporária, né? Do trabalho da enfermagem. E eu fico pensando o quanto a gente pode aproveitar essa temporária visibilidade para fazer a nossa voz ser ouvida, né? Então, a gente pega esse momento em que as pessoas estão reconhecendo que, de fato, somos importantes nos serviços de saúde, né? Fazemos paga. A maior parte da equipe do serviço de saúde é composta por profissionais da enfermagem. Então, a gente aproveita esse momento para fazer o quê? Continuar silenciado, colocar a nossa capa de super-herói, né? Em substituição dos equipamentos de proteção individuais que a gente não tem, os adequados. A gente faz isso? Ou a gente continua o trabalho, mas também mostra que o nosso saber é importante, né? Faz com que a nossa voz alcance mais lugares. E como que a gente pode fazer isso? Todos nós podemos contribuir de alguma forma. E eu acredito que, desde o momento em que a gente ingressa dentro de uma instituição, né? Com esse intuito de desenvolver habilidades do cuidar, né? E se tornar um profissional, eu já recebo uma carga de responsabilidade social. A minha voz passa a ser ouvida de outra forma. E a gente não pode pautar a nossa fala em achismos, né? A gente tem que utilizar o raciocínio crítico. Então, eu elenquei para vocês três dicas, três caminhos que eu considero seguros para a gente seguir para a nossa vida, né? E do que a gente pode fazer a partir de agora para nos unir em combate a essa pandemia. Um. Minha nossa! O doutor Croissant, do Instituto dos Bolinhos, acabou de descobrir que se a gente deixar a água no tempo por três dias, com duas colheres de farinha de trigo, sem glúten e uma colher de fermento, isso faz crescer a nossa imunidade contra o coronavírus. Eu vou compartilhar isso com todos os meus contatos. Gente, muito discernimento, muita interpretação, muito cuidado em cima do que a gente compartilha. Chega uma informação, é muito fantasiosa, muito cuidado, né? Já abre os olhos. É um negócio muito milagroso. Busque descobrir, busque se certificar se de fato é verdade, se é coerente. A gente tem internet que facilita muito esse processo. Continuou na dúvida? Pergunte para os profissionais que vocês têm confiança, os professores. A gente tem também o Ministério da Saúde que tem um canal de comunicação, eles têm um WhatsApp só para poder tirar essas dúvidas com relação às fakes. Então, não faça parte dessa corrente de compartilhamento de informações duvidosas, de mentiras, de fakes, tá? Então, como a gente pode ajudar? Tem uma coisa totalmente contrária a isso, que é o 2. Compartilhar, disseminar informações úteis e não geradoras de pânico. Minha nossa, olha só que horrível. Os cadáveres amontoados. Olha só as valas comuns que estão abrindo para colocar todos esses corpos. Olha só. Vou compartilhar isso daqui para poder alarmar as outras pessoas que não estão acreditando que isso é verdade. É uma notícia verdadeira? Infelizmente, é. Está acontecendo isso, né? A gente tem ciência de que isso está acontecendo no momento, durante essa pandemia. Agora, qual contribuição útil compartilhar esse tipo de imagem forte, de notícia sensacionalista, de tristeza? O que isso vai contribuir para as pessoas? Além de baixar a energia, imagina o emocional de todo mundo estar abalado. E tem gente, muita gente, que não tem os mecanismos para lidar com isso. Então, na balança, a gente às vezes até, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem isso com intenção de tentar alertar, tentar trazer para a realidade pessoas que estão vivendo em negação, né? Do que a gente está vivendo. Mas, se a gente for colocar na balança, o número de pessoas que vão acabar tendo o emocional mais abalado e vão se desesperar, vai gerar pânico. E o pânico tira a nossa razão e a gente começa a tomar medidas erradas. Então, na balança, eu não acho que seja certo nós compartilharmos esse tipo de conteúdo. Então, vamos compartilhar coisas úteis. Como a gente se previne, como a gente usa máscara, como a gente higieniza a mão, os cuidados com os alimentos, se a gente precisar sair de casa, como a gente deve se portar, distanciamento social, o que está saindo de novidade sobre vacina. Vamos compartilhar esse tipo de conteúdo. E três, dar o exemplo. Me vê meio quilo de presunto, por favor. Isso, obrigada. Ai, não posso esquecer de levar batata. Caramba, já até esqueci. Está difícil essa pandemia, né? Muito complicado. Ah, obrigada. Se a gente quer que as pessoas se mirem no nosso comportamento, a gente precisa dar o exemplo, né? Então, não é eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Então, vamos usar a máscara corretamente, vamos mostrar às pessoas que estão ao nosso redor, né? Quais são as medidas que a gente tem que tomar, mostrar que estamos conscientes com o momento sensível que a gente está vivendo, né? Que eu acho que esse é um caminho que se a gente se unir, a gente vai passar por isso de uma forma mais leve, né? A gente vai conseguir vencer essa pandemia, tá? Então, eu estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, vou deixar aqui os meus canais de comunicação, tá? E é isso, né? Fiquem bem, cuidem de vocês, das pessoas que estão ao redor de vocês, pensem no outro, né? O mundo está pedindo, está clamando por menos egoísmo, por solidariedade, por empatia, por união. Beijo! 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 E aí Se inscreva no canal.